Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Que fome, Amandinha? Por que você tá chorando, meu neném? Mamãe, eu tô com dozinha! Ah, sua febrinha ainda não passou, Amandinha? Eu acho que não, mamãe! Deixa a mamãe ver. Eu acho que ainda tá com febrinha, Amandinha! Deixa a mamãe colocar o termômetro, Amandinha. Tá bom, mamãe! Eu tô com dozinha, mamãe! Por que você tá tão quietinha, Amandinha? Você não aprontou nenhuma bagunça hoje! Por que, mamãe? Você desgostou muita bagunça! Ah, mas você é meu nenenzinho! Por que você tá com o rostinho vermelho? Por que tá tão quietinha? Deixa a mamãe ver. Ah, meu Deus! A minha Amandinha ainda tá dodói! Oh, minha Amandinha, mamãe! A mamãe já te deu remédio! Não pode mais dar remédio hoje! Eu sei, mamãe! Senta aqui, Amandinha! A mamãe vai brincar com você pra você se distrair! Fica calminha, minha filha! Ah, mamãe! Eu tô com dor no bairquinho! Quero ficar deitada! Calma, minha Amandinha! Você já ficou deitada bastante! Já descansou! Olha, o que você acha da mamãe ler uma historinha pra você? Ah, tá bom, mamãe! Mas não pode encher a historinha da que eu já tô ator! Não, Amandinha! Vai ser uma historinha super divertida! Olha só! Eu vou mostrar pra você! Olha aqui, ó! É o livrinho da sua prima, Moranguinho! Ah, xin, mamãe! Qual historinha tem aí? Ó, vou abrir aqui... E a gente vai ver qual historinha tem! Olha, tem três historinhas aqui! Que as outras, as suas irmãs levaram pra escola! Ah, então qual que tem, mamãe? Olha, tem aqui a competição de dança... Tem também férias de inverno e amigas conectadas! Qual você quer? Ah, eu vou querer ideias de amiga, mamãe! Então tá bom! A mamãe vai ler pra você esse livrinho... Pra você poder melhorar! Ó, a mamãe vai abrir aqui e vai ler pra você! Um dia antes do seu aniversário, Moranguinho ganhou um telefone celular! Muito animada! Ela enviou uma mensagem pras suas amigas! Olha aqui, ó! Mas, mamãe, não foi o WhatsApp? Foi, Amandinha, foi o WhatsApp! Cerejinha gostou muito da novidade! A mensagem mostrava uma foto com o convite! Ah, será que ela convidou pro vexano? Não sei, Amandinha, vamos ver aqui, ó! Meninas, espero vocês amanhã em minha casa... Para comemorarmos o meu aniversário! Teremos uma festa linda! Mamãe, eu posso ir? Ah, mas você tá dodóia, Amandinha! Mas até amanhã, meu bucho já passou de doer! Ah, tomara, Amandinha! Vamos ver! Tem mais uma página aqui, ó! Assim que soube na notícia, Laranjinha conversou com as amigas pela internet para combinarmos tudo sobre a festa! Ah, mamãe, ela chamou ela lá no Facebook? Foi sim, Amandinha! Foi lá no Facebook! Ó, no dia seguinte, Moranguinho, muito animada, pôs um lindo vestido e preparou sua câmera fotográfica! Ela queria registrar todos os ótimos momentos que passaria com as suas amigas! Olha ela aqui! Me pera aí que eu vou, hein, meu amoreguinho! Pronto, Amandinha, acabou! Mas, mamãe, eu já tô com o bucho do dói! Já sei, Amandinha! Pera aí, eu vou ler mais um livrinho pra você, olha! Férias de inverno, o que você acha? Eu acho que esse cachorro tá lá que deu muito sato! Minha cabeça tá doendo, mamãe! Calma, Amandinha! Você não pode tomar outro remedinho agora que a mamãe já te deu! Olha, a mamãe vai ler pra você se distrair! Moranguinho e Amora, linda, foram passar férias em uma estação de esqui! Como havia muita neve lá, as duas precisaram se agasalhar bastante para se proteger do frio! Mamãe, onde eu posso ir na neve? Você já foi, Amandinha! Ah, é que eu posso estar já neve pra casa? Não, Amandinha, você não pode, olha! Depois de vestir o casaco e calçar suas botas, Moranguinho foi levar a rocambole para um passeio de trenó e ele adorou! Ah, mamãe, esse rocobole aí, assim, é de chocolate? Não, Amandinha! É o cachorrinho da Moranguinho, não é um rocambole de verdade! É um bichinho de estimação! Oh, meu pejuíjo! Quando estavam voltando, Moranguinho não resistiu e acabou deitando na neve! O chão estava fofinho e ela se divertiu criando vários desenhos diferentes! Ah, mamãe, agora é aquele dia que a gente fez de um moleque de neve, né? Foi sim, Amandinha! Vamos ver aqui, ó! A Mora, linda, achou que aquela brincadeira parecia ser bem divertida, mas ela teve outra ideia, então chamou Moranguinho para ir a outro lugar! Mamãe, será que ela vieram aqui pra caixa? Não, Amandinha! Não vieram aqui pra casa, não! As duas amigas fizeram um lindo boneco de neve! Até rocambole e pudim as ajudaram! Ficou lindo! Ah, mamãe, eu acho que ficou mais bonito o nosso, né? Isso! Mas, mamãe, tem mais um nevinho, não tem? Tem! Você quer, Amandinha? Eu quero, mamãe! Então, vamos lá! Ó, o outro é a competição de dança! Ó, em um dia chuvoso, Moranguinho e Ameixinha decidiram fazer uma competição de dança. Moranguinho foi a primeira e dançou balé. Ah, igual, mamãe, eu e a Aliana fazemos balé, né? E isso, Amandinha, vocês duas fazem balé. Olha, Ameixinha surpreendeu apresentando uma dança havaiana, o hula-ula. Ah, mamãe, aquela que fala assim, ó, deixa pra lá, deixa pra cá, deixa pra lá, deixa pra cá. É isso mesmo, Amandinha. Muito agradável de se ouvir. Quer dizer, a música tinha um ritmo muito agradável de se ouvir. Olha aqui ela dançando. Ah, mamãe, ficou legal, né? Ficou sim, Amandinha. Moranguinho achou aquela dança muito divertida e resolveu acompanhar a amiga, balançando-se de um lado para o outro. Ah, eu achei que deixa a ura minha, mamãe, vai pra lá, vai pra cá, eu achei, né? É assim, Amandinha. Ó, até a gatinha pudim, não, Amandinha, pudim não é um doce. Eu já achei, mamãe, que é a gatinha dela. Ah, isso mesmo, quis participar da brincadeira e também começou a dançar, balançando-se graciosamente. Por fim, Moranguinho e Ameixinha dançaram diferentes músicas juntas e nem se lembrava mais da competição. Afinal, o mais importante era se divertir. Ah, agora acabou, né, mamãe? Acabou sim, os outros livrinhos, as suas irmãs levaram. Ah, mamãe, eu queria fazer alguma coisa legal. Já sei, você pode fazer? Você pode fazer? É usar o seu computadorzinho, Amandinha. Ah, mamãe, tá bom, que a gente não vai precisar fazer esforço, né? É, já que você tá dodói, olha, a sua febrinha já começou a baixar, Amandinha. Ah, então tá bom, mamãe, que eu quero brincar. Ah, isso, ó, abre aqui, deixa a mamãe abrir pra você. Mas você fica aqui comigo, mamãe? Fico sim, Amandinha, olha só. Que legal que tem aqui. Ah, mamãe, tem um monte de bonequinha bonita ali, né? Mas eu não sou boneca não, eu sou neném, bebê de verdade, bebê larva, Amandinha, nenêjinha. Ainda, mamãe, não é isso, mamãe? É isso mesmo, Amandinha. Então tá, mamãe. Ah, mamãe, eu já cansei de ver o computador, mamãe, eu tô canchada. Tá bom, Amandinha, é porque você tá dodói. Quando a gente tá dodói, a gente não quer fazer nada, quer ficar deitadinha. Ah, então tá bom. Mamãe, que foi, Amanda? Eu posso deitar no seu colinho? Ah, e o que que mamãezinha não faz pelos seus filhinhos, né, Amandinha? É, mamãe, eu dou no colinho da mamãe. Ah, minha Amandinha. Mamãe. Oi, Amandinha. Já até diminuiu minha dojinha. Foi? Foi sim, mamãe. Diminuiu, né? Ah, que bom, Amandinha. Você quer tomar o mamãzinho? Ah, isso é o que? Mamãe, tá na hora, né? Tá na hora, toma o seu mamãzinho. Hum, é leite, mamãe. É leite, Amandinha. Hum, eu adoro o mamãe. Hum, eu adoro o mamãe. Hum, mamãe. O que, Amandinha? Acabou. Ah, é verdade, você quer mais? Eu quero, mamãe. Pera aí que a mamãe vai fazer uma mágica. Vamos ver. Ah, a mamãe dele encheu de novo. Mamãe encheu a mamãe, tá, né? Né, não, Amandinha. Toma, mais um pouquinho. Hum, mamãe é bom. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Mais uma vez, mamãe. Olha a mágica. Mais uma masão. Vamos lá. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah, muito refrescante, mamãe. Isso, Amandinha. Vamos limpar essa boquinha aqui. Amiguinhos de casa, esse é o nosso vídeo de hoje. Amandinha tá bem dodói. Por isso que ela tá assim, com essa vozinha meio ruimzinha, né, Amandinha? É, mamãe, eu tô meio dodói, sabe? Eu tô meio doente, tô com febre e tô com dor no barrigão. Isso, Amandinha. Com dor no barrigão, né? Mas e você de casa, amiguinhos? Quando as suas filhinhas ficam dodói, elas ficam assim, muito chameguenta, igual a Amandinha? Querendo um chameguinho, um carinho da mamãe, um colinho da mamãe. Fica, eu sei, mamãe, que eu já tô até sabendo. Hum, mas você sabe qual o nome da filhinha delas, Amandinha? Não, mamãe, eu não sei. Ah, amiguinhos, qual é a filhinha que você tem que é mais dengosa? Que fica mais enjoadinha quando tá dodói? Escreve o nome delas aqui pra eu saber. A minha baby que fica mais chameguenta quando está doentinha é quem? Adivinha? Quem, mamãe? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É a minha Amandinha. Beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma